Começando mais um giro por esse mundão afora, na LCS nessa última semana apenas duas equipes fizeram o famoso 2-0. A líder isolada Team Liquid, que passou por cima de Golden Guardians e Clutch Gaming, e a outra equipe que se favoreceu nos resultados foi a Hundred Thieves. Vale destacar a gameplay do Bang, o bicampeão do mundo que jogou de Zaya e não morreu nos dois jogos. Mas o grande nome da semana na LCS ficou nas mãos do midlaner Ryu. Jogando de Victor, o coreano aos poucos vai recuperando a equipe, que já vem de três vitórias seguidas. Já no Academy, o Juqueira colocou mais duas vitórias na conta. A primeira enfrentando o Sunday na top lane e ele não fez feio. Contra a CLG, o jogo não passou muito pelas mãos do brasileiro, mas a Cloud9 conquistou a vitória e com isso lidera a Academy juntamente com a TSM. Na Europa, o grande hype ficou para o duelo entre as duas maiores equipes da região. Juntos eram 12 títulos europeus em campo, 7 para a Feneric e 5 para a G2. E se você esperava mais um draft surpreendente por parte dos samurais, quem inovou dessa vez foi a Feneric, com karma nas mãos do Reckless. Para favorecer o matchup, a G2 optou por inverter as lanes e o Caps parece que desrespeitou um pouco o Whippo, seu ex-companheiro de equipe. O Caps está tentando transferir para o Whippo, mas o Whippo está em nível 2 já, o Whippo é o Predator. Isso é um monte de dano no Caps. O Whippo não tem o ignite, mas o Caps está forçado. O Caps tem que flutuar. O Caps está em primeiro lugar. Você não está no midlane, amigo. Isso é na top lane e é onde o Whippo morre. Com a vantagem nas mãos do Renekton, o Broxa montou um leve acampamento na rota do topo para desenhar a vitória da Feneric. E com o Renatão gigante, a G2 não conseguiu voltar para o game e vitória para a Feneric, com direito a cosplay de X-Pack e com o TF do Nemesis. O Nemesis está no Ex-Pack, procurando o veneno. Feneric fez o G2. O G2 fez tantos demais. A vitória em cima dos rivais foi crucial para deixar a Feneric na liderança isolada. Agora, eles somam seis vitórias seguidas na segunda etapa. Na Coreia, a SKT, campeã da última etapa, amargou a quinta derrota seguida. Foi contra uma das líderes, a fortíssima Griffin. No segundo jogo, o Faker até foi substituído pelo novato Gori, na tentativa de dar uma modificada na equipe, mas a verdade é que não surtiu muito efeito. Derrota e penúltima colocação na LCK para a SKT. Na China, tivemos o confronto entre duas equipes ainda invictas e provavelmente quem vive o melhor momento por lá. Fã Plus Fênix contra a Royal Never Give Up. E um jogador em específico vive grande fase, o midlaner coreano Doinbi. Já Trox, no segundo game, ele acabou com o jogo e conquistou mais um MVP. O midlaner é o player com mais nomeações até o momento na LOL Pro League. E a FPX segue no topo da LPL. Faz duas semanas que a LOL Master Series começou e já deu para perceber que a Flash Wolves não terá vida fácil. Em quatro jogos, foram quatro derrotas. Inclusive, para a atual líder, J-Chin, que está 100% em séries. Na Turquia, quem está fazendo aquela dieta, né, passando fome, dá fome, é a Super Master. O time do Wolves está em penúltimo lugar com duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos. Para finalizar, vamos lá para o Chile. E quem está dominando tudo na Liga Latinoamérica são os tubarões da Isurus. E pode colocar isso na conta do menino Ceia, viu? O que o Passa do White Lotus está jogando é uma grandeza.